Personagem de Ziggy Ziggy é um dos amigos de Stephanie, conhecido por seu amor por doces, mas aprende a importância de uma alimentação equilibrada a milhões de visualizações. Os vídeos de Lazzitone no YouTube, especialmente o Yari Numberone, acumulam milhões de visualizações reconhecimento crítico. A série recebeu elogios por seu valor educativo, e por incentivar um estilo de vida ativo licenciamento de produtos. Lazzitone licenciou uma variedade de produtos, incluindo brinquedos, roupas e jogos de tabuleiro e influência musical. As músicas da série são populares entre crianças e adultos, com algumas músicas virando virais na internet e esforço colaborativo. A produção de Lazzitone envolveu uma equipe internacional, com talentos de vários países reconhecimento no esporte. Magnus Schelling é amplamente reconhecido no mundo do esporte, não apenas como criador da série, mas também por suas realizações na ginástica aeróbica Roteiros Educativos. Os roteiros foram cuidadosamente elaborados, para incluir mensagens sobre a importância de ser ativo e fazer Gods.